Pessoal, tô vindo aqui pra poder me esclarecer pra vocês, afinal de contas tá rodando tanta notícia aí, tantas mensagens, e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça, então os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo pra ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios, então todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981, então ela tem mais de 40 anos de história, ela é uma empresa linda, aonde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, pra mim, pra minha sócia e pra todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi pra você também, mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia, Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens, obrigado de verdade, e logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi, porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi. Valeu, um beijo e obrigado aí por todas as mensagens. Valeu, um beijo e obrigado.